Para prevenir e conscientizar os condutores a respeito dos acidentes de trânsito, a Polícia Militar Rodoviária realizou uma operação de trânsito em Governador Vladares. Aí estão as imagens, ó. Aí, ó. Passa nada, ó. É. Trabalho de conscientização, digamos, né? Ônibus de transporte intermunicipal, motos e carros foram abordados durante a fiscalização. A ação foi realizada na Avenida Eusébio Cabral, no bairro Santa Rita, em Governador Vladares. Mas, ó lá, o sargento Carlos Rodrigues, ele estava nessa operação aí, né? Ele, inclusive, ele deu umas dicas aí para os condutores que a gente vai reproduzir aqui. Coloca ele para falar, Bebiano. A Polícia Militar Rodoviária é atuante nas rodovias que cortam o nosso estado, né? Atuando na prevenção de crimes de trânsito, infratores diversos referentes ao trânsito e foragido da justiça e aquelas pessoas que transitam, transportando drogas no veículo. No momento da abordagem, o condutor deve ser cooperativo, né? Porque se trata de uma operação e, dependendo do tipo de abordagem, dependendo da atitude do abordado, a gente já pode, a atuação pode ser de risco ou segurança para todos nós. Vai parando, vai conscientizando e assim funciona, né?